Bom dia! O Pequenas Empresas e Grandes Negócios de hoje destaca pra você a loja de roupas de bebê que aceita peças semi-novas como parte do pagamento. Se você conseguir ver, a gente chegou no valor final da cliente, R$ 42,50. Que é o crédito que ela vai ter pra trocar por outros produtos. Qualquer outro produto. Planeta Criativo. Chegou o Tuk Tuk Brasileiro. O triciclo que leva gente e carga. Pegne.tech. Vai dar pé. Impressão 3D ajuda a empresa a modernizar a produção de palmilhas. Nós estávamos na guerra da falhência com a hoja e salvamos com redução de custos. Você bateu o carro, mas não conserta nunca. Tem empresário com a solução pra você. Eu aproveitei esse tempo que o carro fica guardado, enquanto eu vou trabalhar, quando eu voltei o carro tá pronto. E o Sergipano que se tornou o rei do coco nas praias de São Paulo. Investimos R$ 120 mil, compramos direto da roça e vencemos todas as concorrências. Um mercado que não para mesmo de crescer é o de roupas pra bebês. Afinal, todos os pais enfrentam o mesmo problema, né? Perder todas as peças que os filhos usam a cada seis meses. Mas a questão foi resolvida por dois irmãos e empresários. Eles abriram uma loja que aceita como crédito roupinhas seminovas. Nossa, que lindeza! Olha que luxo! De frio! Dona Aparecida é a avó com tudo que tem direito. Olha a minha neta, que coisa mais fofa do mundo! A primeira neta, né? Eu e meu marido tá besta. Ela é cliente fiel da loja infantil, comandada pelos irmãos Flávio e Giovanna. Eles se inspiraram no modelo de negócio americano, pra fazer algo bem inusitado aqui no Brasil. O povo americano, ele valoriza muito o produto seminovo. A gente reparou através das garagens sales, que as pessoas colocam as coisas pra vender na sua garagem ou dentro de casa, né? Os dois, que já tinham um site com apenas alguns itens de bebê à venda, pensaram. Tá na hora de inovar! Então a gente teve essa ideia a partir daí, de valorizar o produto seminovo, que aqui não era muito valorizado. Tá escolhendo roupa pra quem? É pra esse nenê que vai nascer ou você já tem um outro filho? É pra esse que vai nascer e também pra um outro filho que eu tenho, um bebê de um ano. E por que você acha que vale a pena? É o custo-benefício, né? Os irmãos aceitam peças seminovas como parte do pagamento por outras peças da loja. Eu quero saber como é que funciona a troca, a primeira vez que eu venho. Legal, bem-vinda primeiramente, tá? A Martira tem um casal de gêmeos e levou uma sacola cheia de roupinhas e sapatos pra avaliação. A gente viu desde o estado da peça, tá desgastada, se contém bolinhas, rasos, todo esse tipo de defeito, tá? Qual que é o critério de avaliação, por exemplo, do sapatinho? A gente sempre observa se ele contém a palmilha, se tá tudo ok na parte externa, né? Que é muito importante pro bebê. Enquanto a cliente escolhe as peças novas, vocês já estipulam os preços das peças que ela deixou? Isso, exatamente. É tudo feito na hora. Se você conseguir ver, a gente já chegou no valor final da cliente, R$ 42,50. Que é o crédito que ela vai ter pra trocar por outros produtos. Qualquer outro produto. Como eles usam muita roupa, então pra mim compensa mais é fazer troca. A rotatividade é tão grande que todos os dias chegam em média 300 peças pra reposição aqui na loja. São produtos com preços até 70% mais baixos do que numa loja tradicional. Tem peça por R$ 20,00, R$ 15,00 e até por R$ 5,00. É uma mega oportunidade, fora isso, tem o crédito que a pessoa gera. Então, além de ser barato, você ainda gera crédito com produtos que você traz pro seu bebê. Você traz bastante troca por produtos novos, né? Seminovos, mas pelo menos com uma cara diferente. É o que eu tô pensando pro segundo filho. A maioria na loja é de produtos seminovos. Além deles, os empresários também têm peças novas de fábrica. Como vocês mostram isso pro cliente? O que é novo, o que é seminovo, o que nunca foi usado? É o seguinte, a gente escreve na etiqueta quase novo. Por exemplo, esse produto é um produto quase novo, né? Que a mamãe trouxe pra loja e aí a gente fez a seleção. Aqui é um produto nunca usado. Como a gente sabe que é nunca usado? A gente vê através... Se tem a etiquetinha nova da fábrica da confecção que fez, mas vê através de uma mamãe. Agora, esse aqui é o novo de fábrica. Olha que legal. Quer dizer o quê? Que ele foi comprado de um fornecedor tradicional, como qualquer loja tradicional, convencional. Tem uma meta, eu particularmente. Que cada cliente que entrar nessa porta, comprando ou não, indo visitar, não importa. Se ele pisou na porta, ele tem que sair melhor do que ele entrou. E pensar que eles começaram com apenas 51 peças de roupa e 11 sapatinhos. A Mirna, mãe dos empresários e da ideia, nem conseguia dormir direito à noite. A gente ficava imaginando quantas pessoas será que vão vir hoje, quantas. Aí um dia entrou uma, depois no outro dia entra mais umas três, quatro. Em uma semana, a gente tinha que vir todos os dias e tinha que sair daqui às sete, não às cinco, às seis. Foi maravilhoso. E você vai ver daqui a pouco. Funilaria em domicílio. Empresários criam serviço para desamassar carros na casa do cliente em, no máximo, duas horas. Voltamos já. Sabe aquela batidinha no carro que você nunca conserta por falta de tempo? Um grupo de empresários de São Paulo criou um serviço que promete resolver a vida de quem não consegue ou não quer ir à oficina. Agora, o funilheiro vai à casa do cliente. E olha, eles prometem fazer o conserto em, no máximo, duas horas. Oi, pessoal. Meu nome é Carlos. Essa ideia começou com uma necessidade. Eu era vendedor de automóvel, né? E tinha os reparos para ser feito no carro e acabava ficando uma semana o carro na oficina. E a gente precisando vender o carro na loja. O Carlos criou uma oficina móvel para pequenos reparos de funilaria. Ele vai até o cliente e faz o serviço em até duas horas. Essa ideia nasceu de uma grande necessidade do mercado, né? A falta de tempo das grandes cidades, né? E a gente conseguiu colocar dentro de um veículo uma oficina de alta tecnologia. Temos aqui um sistema de ajuste de cor. Conseguimos ajustar mais de 50 mil tonalidades, né? O Carlos nasceu com o DNA de empreendedor. Eu comecei a minha vida com seis anos de idade. Vendendo doce na Praça da Bandeira, né? Ele teve oficina e loja de carros durante 35 anos. Até que percebeu uma grande oportunidade. É quase impossível achar um carro usado sem um pequeno amassado ou arranhão. Nesse estacionamento, por exemplo. Aqui, ó. Outro aqui. Ralado. Retrovisor. Olha esse. Ralado o garalho. Agora, se aqui está assim, imagina o potencial desse mercado de pequenos concertos. Em quantos carros você já fez reparo? Mais de 50 mil clientes nesses cinco anos de vida da empresa. Quer dizer, o mercado não para? O mercado não para. O mercado crescente. Nós temos hoje uma frota de mais de 50 milhões de veículos. O mercado é ótimo. Em geral, a oficina móvel faz o trabalho em estacionamentos e garagens. Os equipamentos desenvolvidos pela empresa são compactos e práticos. Então, esta ferramenta aqui, por exemplo, é uma ferramenta que quando o carro está amassado, a gente puxa o amassado para fora. Desamassa aí mesmo. Desamassa aqui mesmo. O técnico ajusta a cor ali mesmo. Lixa e aplica a massa. 30 segundos depois, com a ajuda do raio ultravioleta, é só pintar, indenizar e polir. Um pequeno reparo como este custa 400 reais. Para os clientes, uma mão na roda. O carro fica no estacionamento. Eu aproveitei esse tempo que o carro fica guardado enquanto eu vou trabalhar. Quando eu voltei, o carro está pronto. E ficou bom, se diz? Parece que eu tirei o carro da loja hoje. Quer dizer, está muito igualzinho, igualzinho. Perfeito, perfeito. A empresa recebeu uma injeção de recursos de investidores e cresceu. Hoje tem 15 unidades móveis próprias e 14 franqueadas. No ano passado, a rede faturou mais de 5 milhões de reais. Gravando o final agora. Imagem na GoPro e áudio na 500. Bom, pessoal. Gostaram da minha história? Essa é a minha história de empreendedorismo. E no Brasil, não adianta a gente ficar reclamando. A gente tem que inovar, tem que correr atrás, tem que ir em busca. E isso é mais uma história de inovação no nosso país. Uma história de sucesso. Você já conhece o nosso site. g1.com.br barra pegne. É o endereço para você participar aqui do nosso programa. Sabe aqueles triciclos coloridos que circulam pelas ruas de muitos países da Ásia? Os chamados tuk-tuks. Agora também tem no Brasil. Esse modelo é usado por uma loja de material de construção em São Paulo para fazer pequenas entregas. Nós tínhamos um utilitário que fazia entregas no bairro, material menores. E aí nós conhecemos outros triciclos e fizemos a mudança por causa da vantagem da quilômetro rodada. Ele faz 25 quilômetros com litro, enquanto um utilitário fazia 9. O triciclo brasileiro é feito por uma empresa no Polo Industrial de Manaus. O projeto foi iniciado em 2010, atendendo a legislação exigida pelo IPAMA, CONTRAN e DENATRAN. Desde então, os triciclos vêm passando por inovações, revoluções. A empresa fabrica duas versões, para carga e para passageiro. O preço varia de 22 mil a 25 mil reais. Em 2017, nós lançamos um modelo 250 com exceção eletrônica, em três versões diferentes. Os veículos suportam carga de até 350 quilos, possuem cinto de segurança, são os únicos triciclos fabricados com chassis, desenvolvido especificamente para triciclos. Agora, só falta o nosso tuk-tuk virar cartão postal, como os que circulam lá na Ásia. Ele é mais seguro, mais confortável. Se chover, não se molha. Você pode dirigir sem um capacete normal, tranquilo. Os empresários André e Valéria resumem em três pilares as razões de sucesso deste colégio, fundado há 33 anos. Qualidade, inovação e gestão financeira. A parte administrativa e financeira, ela está por trás. É ela quem te dá essa condição de você poder investir e reinvestir no crescimento e na atualização, eu penso que de qualquer tipo de negócio. Desde 2003, eles usam o serviço de cobrança do Banco do Brasil para receber as mensalidades. O sistema organiza a gestão financeira do negócio. Um colégio com 1.400 alunos, mais de 2.000 boletos por mês. Imagina controlar tudo isso, emitir boletos, saber quem pagou, quem não pagou. Parece difícil, né? Mas tem um jeito bem simples de fazer isso. Aqui, ó, com um aplicativo, alcance da mão. É o Gerenciador Financeiro, um aplicativo gratuito. O sistema também pode ser acessado pelo computador. Com ele, dá para fazer a gestão completa dos recebimentos. Você não precisa controlar através do seu extrato bancário. Você recebe um arquivo do banco de retorno, sabendo quais dos boletos que você emitiu, quais deles foram pagos, quando eles foram pagos, se foram pagos, se ainda não foram pagos. Se eles não foram pagos, você tem a possibilidade de fazer o cálculo dos encargos. A plataforma do BB também trabalha em sintonia com os sistemas próprios de cada empresa. Através do arquivo retorno, nós conseguimos fazer a liquidação dos nossos boletos. E depois, os boletos que estão em aberto, nós podemos estar trabalhando aqui na parte de cobrança. O recebimento dos valores das vendas é feito por boleto com código de barras. Aumenta a agilidade, a eficiência, o controle. E existe ainda a possibilidade de antecipar os valores. Além da simplicidade, também há segurança. Você não precisa mais ter o trânsito de dinheiro ou o risco de um cheque que não compensa. O seu cliente, o seu pagador, faz o pagamento onde quer que seja e o Banco do Brasil coloca na sua conta. E controla tudo. E controla tudo para você. Para mais informações, é só consultar o bb.com.br barra MP. E daqui a pouco, o rei do coco do litoral paulista. Ele começou com um carrinho e hoje chega a vender mais de 3 mil cocos por dia. Chegou a hora do Pegni.tec com a Juliana Munaro. Oi, pessoal. Bom dia. Olha só, eu conheci aqui em São Paulo um empresário americano de 80 anos que não se intimidou com os avanços da ciência. Para começar, ele resolveu um problema antigo das mulheres. E, seu Thomas, vocês têm uma solução para os saltos altos, né? Sim. Para as mulheres. Oh, coitado das mulheres que usam isso. 95% deles dizem que têm dores nos pés. 62% dizem que não aguentam duas horas sem dor. Então, nós desenvolvemos uma palmilha especial para salto alto. Ele reduz a pressão no antepé em 42%. Permite você ficar muito mais tempo em seu salto alto, ficando bonito e charmoso. Sem dor. Sem dor. Normalmente, da impressora 3D saem uns protótipos. Não nessa empresa. Esse aqui já é o produto final. A fábrica é do seu Thomas desde 2009. Um americano de 80 anos que vive há 35 anos no Brasil e tem cabeça de empreendedor inovador. Para acompanhar a tecnologia, ele trocou uma produção praticamente manual por 32 impressoras 3D. Um trabalho bem mais preciso. E nessa palmilha de EVA, é tudo lixado à mão. Então, o operário entra e perde as dimensões. Aqui quase não lixa nada, só limpa um pouco. Só tira as sobrinhas e coloca o forro que é esse daqui, né? Exatamente, e coloca o forro. Essa daqui é a palmilha antiga, produzida em EVA. Do início da produção até chegar no cliente, demorava cinco dias. Com as impressoras 3D, esse tempo caiu para menos da metade. Em dois dias, essa palmilha aqui já está na mão do cliente. As impressoras 3D ainda são equipamentos caros, mas mesmo assim, o empresário disse que valeu a pena. O custo da produção aqui caiu mais de 40%. Cada uma custa aí 15 mil? 15, 16 mil reais, sim. Mas vale a pena investir? Tudo isso de impressora valeu a pena? Valeu a pena, porque nós estávamos na berra da falência com a outra e salvamos com a redução de custos. 45% nós reduzimos os custos. E o senhor tem aumentado o faturamento desde o final do ano para cá, né? Desde o final do ano para cá, nosso faturamento está 70% maior que o ano passado. Toda a produção é feita aqui, mas o seu Thomas tem 14 lojas, 7 próprias e outras 7 franqueadas. Normalmente, o material usado nesse tipo de impressão é como esse daqui, olha só. Ele é rígido. Mas para produzir a palmilha, era preciso um material flexível como esse daqui. Foi aí que o empresário se deparou com o primeiro problema. Esse material, durante a impressão, ele esticava. Foi preciso adaptar a impressora e colocar o rolo com o material assim, por cima. Todo esse trabalho não é para fazer uma palmilha qualquer. O produto do seu Thomas é para acabar com as dores nos pés. São vários tipos de palmilha, uma para cada ocasião, para cada necessidade. E elas são feitas sob medida. Para isso, o primeiro passo é escanear o pé do cliente, que é feito com esse equipamento 3D, que é feito por fisioterapeutas como o Matheus. Agora tem o teste da pisada, para complementar o exame. Pode ir. Isso. A partir desses gráficos, é feito um projeto que é passado para a impressora 3D. É ela que molda a palmilha certinha para cada tipo de pé. Algumas palmilhas até compradas direto da prateleira, que a gente fala, podem até resolver o problema. Mas acaba sendo uma quase que sorte, porque ela é feita numa forma para várias pessoas e não especificamente para cada um. Então, às vezes, a pessoa tenta de primeira essa estratégia, acaba gastando dinheiro e aí tem que vir para fazer um exame e fazer uma mais específica. Ninguém pisa igual a ninguém. Ninguém pisa igual a ninguém, exatamente. E sabe o mais legal? O seu Thomas só entrou no ramo das palmilhas, porque ele mesmo sentia dores nos pés quando ia se exercitar. Eu sinto muita dor. Com esse tornozelo, sem palmilha, eu quase não consigo nem andar. E hoje, com a palmilha, o senhor faz exercício todo dia? Quatro quilômetros, toda manhã. E olha aqui, gente. Essas são as palmilhas que eles fizeram especialmente para mim, sob medida. Essa maior é para usar com tênis e essa aqui para o sapato de salto. Vou testar agora ela aqui com o meu sapato, para ver como é que fica, se alivia mesmo, né? E, ó, mesmo sentada, dá para ver que o pé já ficou mais equilibrado. E é isso. Hoje eu fico por aqui. Semana que vem tem mais tecnologia. Até lá! A história que nós vamos mostrar agora não teve reforço da tecnologia, mas com muita raça, o dono da ideia conquistou um reinado. O Pequenas Empresas foi conhecer o Sergipano, que virou o rei do coco nas praias de São Paulo. A reportagem é do Marcelo Baccarini. Quem nasceu para ser rei não perde a majestade, muito menos a pontaria. Três mil cocos vazios. Esse é o balanço de um dia movimentado aqui na praia, desse campeão de vendas de água de coco. Mas para chegar aqui não foi fácil. José Costa dos Santos nasceu em Pinhão, sertão do Sergipe. Muito difícil, né? Desde os sete anos que a gente trabalhava na roça, meu pai e minha mãe tinham 14 filhos e a renda lá é o que produzia na roça. Fã de Pelé Zé cresceu sonhando em morar em Santos. Queria ficar perto do time que consagrou o rei do futebol. Um dia eu escutei o jogo do Pelé e o narrador falava muito, Pelé de Santos, Pelé da Vila Belmiro, a mais famosa do mundo. E aquilo me cresceu, assim, me deu mais vontade ainda de vir para cá. Em 82, aos 18 anos, Zé pegou um ônibus e viajou até Santos. Foram três dias na estrada. E daqui não saiu mais. Trabalhou em bares até a alma empreendedora se revelar. Zé comprou um carrinho e passou a vender coco na praia. Depois partiu para o quiosque e, com simpatia, foi cativando a freguesia. Nós vamos nos outros, né, para apreciar, mas não é a mesma coisa. O coco é o melhor que tem aqui na Baixada, com certeza. Você pode procurar que você não vai achar igual. Já tomou quantos hoje? Eu estou no terceiro. A simpatia ajudou a formar o reinado. Mas Zé foi criado na roça, lembram? Conhece coco como ninguém. Com o aumento da concorrência na praia, Zé teve que ajustar seu plano. De negócios. Pensou, o jeito é cobrar menos. Se diferenciar pelo preço. Desce, desce, desce. Para vender mais barato, o segredo está aqui. O Zé passou a comprar direto do produtor lá em Sergipe, sem intermediários. Agora, para fazer isso, primeiro ele teve que arrumar onde armazenar o produto. Juntou dinheiro, comprou isso aqui, ó. Câmaras frias para guardar e gelar o coco. Aqui foi a grande virada, né, Zé? Investimos 120 mil, compramos direto da roça e vencemos todas as concorrências. Hoje, com preço 20% mais baixo, o quiosque do Zé vive cheio. A clientela é variada. Mas o coco é docinho, é bom? É uma delícia, não é bom, é uma delícia. Até o cachorro come coco? Sim, todos os dias. Vem de manhã e à noite. No verão, Zé chega a vender 100 mil cocos por mês. Isso sem contar as cocadas que a ex-mulher e sócia prepara. Como acontece em toda a monarquia, um dia o rei do coco vai passar a coroa para os herdeiros, as duas filhas. Você fez o quê? Fiz direito. E você? Administração. E aí, vão trabalhar onde? No coco. Tem tudo a ver, né? A grande lição que eu tirei foi uma só. Nunca desistir dos objetivos, sempre ter esperança que um dia acontecerá o melhor que a gente procura. E no próximo programa você vai ver como fidelizar clientes. O seu freguês de hoje é o seu consumidor amanhã. O Pequenas Empresas está terminando. Domingo que vem tem mais ideias legais para você que já é ou que quer virar empresário. Até lá. Tchau para você. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho